E a Kazan realiza hoje a limpeza do reservatório Janaene, em Biguassu. Os trabalhos vão ser feitos a partir das 7 horas da noite, para não dar muita interferência no abastecimento. Acompanhe e informa que imóveis com caixa d'água não devem sentir a parada de fornecimento da água. Mesmo assim, é importante economizarmos a água nesse período até a normalização completa do sistema, que deve ocorrer até às 11 horas da noite.